Olá! O Exame Nacional de Desembenho de Estudante ocorre neste domingo, dia 26, aqui no campus de Rio do Sul. Os portões abrem às 12 horas e fecham às 13. Então, organize-se e não se atrase. A prova começa às 13h30 e terá 4 horas de duração. Também não se esqueça de trazer um documento com foto original e também uma caneta esferográfica de tinta preta com tubo transparente. Nós da Unidave desejamos a você um excelente exame. Fica a dica Enad 2017. Unidave, o seu sucesso passa por aqui! Fica a dica Enad 2017. Fica a dica Enad 2017.